Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos debater as penas longas e duras usadas por muitos países. Será que elas são eficientes, diminuem a criminalidade, respeitam os direitos humanos? É o que vamos ver agora. No último dia 31 de agosto, o brasileiro Danilo Cavalcante, condenado por matar uma ex-namorada, fugiu de forma espetacular de uma prisão na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Durante duas semanas, foi perseguido por mais de 500 homens fortemente armados, com helicópteros e muitos outros recursos. Acabou capturado graças ao uso de tecnologia e de cães farejadores. E foi levado para uma penitenciária de segurança máxima. A polícia da Pensilvânia avalia que Danilo fugiu por puro desespero, por ter de encarar a prisão perpétua. O brasileiro é um dos 203 mil condenados a essa pena nos Estados Unidos. Em todo o mundo, são mais de meio milhão de pessoas. A prisão perpétua é aplicada em 183 países, mas de formas diferentes. Em alguns, só crimes raros e gravíssimos justificam essa pena. E a sentença de cada preso deve ser reavaliada de 20 em 20 anos. Em vários países, mesmo condenada à perpétua, a pessoa tem direito à liberdade condicional. Em outros, não. Já a pena de morte é aplicada em 18 países. A última estatística feita em 2021 indica a execução de 579 pessoas ao longo do ano. No Brasil, tanto a pena de morte quanto a prisão perpétua são proibidas pela Constituição. Para falar desse assunto, eu converso online com Giovanni Moraes, professor e especialista em Direito Penal e Processo Penal. Converso também com Ana Carolina Colom Baroli, professora e doutora em Direito Penal e América Latina. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direitos Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a professora Ana Carolina. Professora, na sua avaliação, é aceitável a prisão perpétua? Guilherme, bom, queria saudar todos que nos assistem agora, agradecer ao professor Giovanni pela companhia. É um prazer estar aqui hoje. Sobre essa questão de aceitabilidade da prisão perpétua, nós precisamos entender o que nós esperamos das penas criminais. Porque o iluminismo, a ilustração, o direito penal liberal, vão dizer que o direito penal, ele serviria para proteger o indivíduo em relação aos desmandos, aos arbítrios do Estado. Então, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, no mundo todo, eu vou começar a exigir uma utilidade social concreta para a pena. Então, explicando, a pena seria aplicada ou para prevenir no geral, eu aplico uma pena para que eu mostre para os indivíduos que não cometerão crimes, que os crimes não compensam. Então, essa seria a prevenção geral, em grandes linhas. Eu poderia aplicar a pena para a prevenção especial positiva, que também está adequado ao discurso do Estado Democrático de Direito, que é esse indivíduo vai cumprir uma pena, ali ele vai se ressocializar e vai ser colocado de volta na sociedade. Qual é a questão? Então, a partir dos anos 70, principalmente, a gente percebe que as penas não cumprem as suas funções declaradas, as funções que elas dizem executar. Então, nós não temos uma redução do número de delitos, embora a gente tenha um encarceramento, eu não cumpro a função de prevenção geral, de prevenção especial. E que as penas, a gente viu ali no vídeo, que as penas, na verdade, são violação de direitos das pessoas, mas são seletivas porque aplicadas quase que exclusivamente a população mais pobre e mais vulnerável. E o que a gente esperaria? Bom, a espera que a gente tem é, vamos reduzir a utilização da pena de prisão, vamos reduzir a utilização de penas duras, porque não está funcionando, vamos pensar em outras estratégias de controle. Mas o que acontece é justamente o contrário, né? Vindo aí uma maré de lei e ordem dos Estados Unidos e da Inglaterra, principalmente, mas também de outros países, e que chega de forma muito violenta na América Latina, dado o seu histórico de violência, a gente começa a pensar na pena por meio de um caráter aflitivo, de um caráter cruel, de um caráter de imposição de sofrimento ao indivíduo. Então, se você me perguntar se é justificável, não, nós vamos falar de imposição de sofrimento. Na sua avaliação, professor Giovanni, é justificável? Primeiro, externar a minha honra de estar aqui, estar ao lado da grande professora Ana Carolina. Guilherme, veja, eu entendo que nós temos que fazer essa análise, não de uma forma geral, mas dividir ela em dois parâmetros. Eu acredito que a pena, em regra geral, ela deve ser aplicada por meios outros que não a privação de liberdade. Eu costumo dizer que se você pega um pequeno criminoso e coloca num sistema carcerário esquizofrênico como o nosso, a probabilidade é ele deixar de ser pequeno e não deixar de ser criminoso. Então, eu acho que nós temos inúmeros mecanismos que podem evitar o ingresso desse indivíduo no caráter. Daquele pequeno traficante, do indivíduo que praticou crimes patrimoniais, eu acho que nós temos uma desproporção de pena privativa de liberdade para crimes patrimoniais, que isso é fruto de uma outra realidade histórica de quando o Código Penal foi feito lá nos anos 40 e anos 50. Mas eu entendo também que, para certos crimes, a pena é uma forma de contenção e proteção da sociedade. Nós temos certos tipos de crimes, eu posso falar muito aqui da realidade do Nordeste, por exemplo, em relação ao novo cangaço, que a única forma de você diminuir ou tentar conter parcialmente a atuação daquele criminoso é o retirando de circulação na sociedade. Eu não vejo, para certos crimes, a pena privativa... Na verdade, eu não vejo a pena privativa de liberdade de hoje, da forma que ela é executada, como uma forma de ressocialização. Eu acredito muito nas penas alternativas, eu acho que o monitoramento eletrônico, principalmente o monitoramento de raio zero, quando bem feito, ele tende a ser eficiente. Eu acredito muito em políticas públicas de ressocialização, mas acho que, para certos tipos de crimes, penas mais duras funcionam com um mecanismo de contenção. Mas eu sou contra a pena de prisão perpétua, porque você sempre deve dar um viés de esperança ao indivíduo. E se você diz que ele vai ficar preso há de eterno, ou tira dele essa esperança de sair, dificilmente ele vai buscar outros meios que não replicar dentro do cárcere e a vida criminosa que tinha fora. Professora Ana, o Estatuto de Roma, o tratado internacional que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, o Estatuto não prevê a pena de morte, mas prevê a pena de prisão perpétua. O Brasil é signatário do Estatuto, faz parte do Tribunal Penal Internacional, mas não aceita a prisão perpétua. Como é que se resolve isso do ponto de vista legal? Bom, Guilherme, é o seguinte, quando o Brasil assina o Estatuto de Roma, o Estatuto mantém a autonomia das legislações dos seus países que são soberanos, dos seus países signatários que são soberanos. Então, pelo fato de o Estatuto de Roma prever a pena de prisão perpétua, mas a Constituição Federal, de 88, o VEDAR, prevalece a Constituição Federal. Onde que isso vira um problema? Isso vira um problema na entrega de indivíduos. Porque o tratado prevê a possibilidade de os países signatários entregarem, inclusive nacionais, ao Tribunal Penal Internacional para serem julgados. Não é uma extradição, porque uma extradição envolve dois países soberanos, e aqui eu estou falando de entrega, porque nós estamos falando de um país e um organismo internacional. Mas, no Brasil, isso não implica no ordenamento jurídico brasileiro, que nós vamos aceitar aqui, para crimes domésticos, nós não aceitaremos a prisão perpétua. Nossa Constituição continua valendo. Mas, no caso de um nacional ser entregue para o Tribunal Penal Internacional, ele pode ser submetido, sim, à prisão perpétua. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque o TPI, ele não vale para crimes comuns. Ele vai ser utilizado para crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Professor Giovanni, falando especificamente do caso daquele brasileiro, o Danilo Cavalcante, que foi preso lá e condenado à prisão perpétua, como vimos na reportagem, ele matou uma pessoa aqui no Brasil antes de ir para os Estados Unidos. Matou, fugiu do país, foi para os Estados Unidos ilegalmente, acabou cometendo esse segundo crime, matou a facadas, a ex-namorada, e daí condenado à prisão perpétua. Ele, de alguma forma, em algum momento, poderia ser extraditado para o Brasil para cumprir pena também pelo assassinato dessa segunda pessoa? Ou isso é uma coisa inviável? Eu entendo que, na prática, isso não tem como acontecer. Ele estava fora do território brasileiro, cometeu crime em território estrangeiro, cometeu crime nos Estados Unidos. Na verdade, ele cometeu especificamente crime em um Estado americano que admite a prisão perpétua, porque é bom frisar, Guilherme, que, diferentemente do Brasil, que a lei penal tem validade única em todo o território, nos Estados Unidos existem nuances estaduais. Então, existem Estados que têm pena de morte, Estados que não têm, Estados que têm pena de prisão perpétua, Estados que não têm. Então, ele cometeu em território de um Estado que admite a prisão perpétua, em tese, para que ele pudesse ser submetido à lei penal brasileira e ser submetido ao devido processo, ele teria que ser extraditado, mas o crime que ele cometeu lá vai ter prevalência de punição. Então, como é uma prisão perpétua, eu não vejo mecanismos de ele ser liberado, ser extraditado e vir cumprir pena no Brasil. Em tese jurídica, se de alguma forma ele adentrasse o território brasileiro e o crime que ele cometeu aqui não tivesse prescrito, a prescrição em 20 anos, por crime de homicídio em regra geral, eu digo em regra porque se o autor tem menos de 21 anos na data do fato, a prescrição cai pela metade, ele poderia ser processado. Mas na atual conjuntura, me parece que ele sim vai cumprir a pena dele lá, ele muito provavelmente deve ter direito à revisão de pena dentro de algumas décadas e me parece que o Estado onde ele cometeu o crime e prevê o livramento humanitário. Quando ele estiver muito idoso, desde que ele não tenha sido beneficiado pela revisão dessa prisão perpétua, quando ele estiver já em idade mais avançada, ele poderia sair. Mas efetivamente ser punido no Brasil, eu não vejo como. Professora Ana, o professor Giovanni citou a revisão de pena para condenados à prisão perpétua. Existe também o Instituto da Liberdade Condicional, em alguns casos, mesmo para condenados à prisão perpétua. Como é que funciona isso? Isso suavizaria a prisão perpétua a ponto dela ser justificável, admissível? Eu acho que não. Na verdade, ela acontece como uma manobra para manter esse indivíduo docilizado. Porque existem mecanismos formais em alguns países que admite a prisão perpétua para que esse indivíduo possa pedir a liberdade condicional após um certo período de prisão. Então, ele poderia passar o resto da sentença até que ele morra, se ele não voltar fora da prisão. E eu tenho aí uma conduta passada, uma análise de riscos futuros, uma série de restrições e obrigações. Quando eu penso numa prisão com prazo fixo, quando essa pena termina, o condenado está livre. No caso da prisão perpétua, com liberdade condicional, ele nunca estará livre, ele estará sempre sujeito a esse controle estatal, tendo que cumprir condições. Então, além disso, não se prevê quando, ou se necessariamente, ele conseguirá acesso a essa liberdade condicional após ser sentenciado à prisão perpétua. Então, na verdade, tanto a reavaliação do condenado à prisão perpétua, uma reavaliação de tempos em tempos, como acontece em alguns países, uma revisão, uma reavaliação, ou a liberdade condicional, no caso da liberdade condicional, ele nunca será livre, estará sempre sob condições. No caso da reavaliação, que acontece de tempos em tempos, esse instituto, ele torna mais palatável para o grande público. Se você pega, por exemplo, pessoas que são, como você fez a pergunta, contrárias à prisão perpétua, e fala, vai ter revisão, é mais fácil eu ter uma aceitação do público da implementação de prisão perpétua. Mas na França, por exemplo, eu tenho prisão perpétua, mas eu tenho um limite muito claro de número de anos máximo que pode ser cumprido em regime fechado. Depois ele necessariamente vai progredir. Agora, as reavaliações não necessariamente contêm isso, como é o caso da Espanha. A Espanha cria uma reavaliação, uma prisão perpétua, com reavaliação, com o objetivo de manter esse indivíduo sempre docilizado e sempre sob coerção estatal até o final da vida dele. Professor Giovanni, nós estamos falando de penas duras, inevitável falar de pena de morte. Se o senhor não acha justificável a prisão perpétua, eu imagino a sua resposta em relação à pena de morte. Mas eu vou pedir que o senhor dê daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre penas longas e duras usadas por muitos países. Os nossos entrevistados são Giovanni Moraes, professor e especialista em direito penal e processo penal, e também Ana Carolina Colom Baroli, professora e doutora em direito penal e América Latina. Professor Giovanni, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora sobre a pena de morte. O senhor considera a pena de morte justificável em casos extremos? E mais que isso, ela funciona, de fato, para coibir a criminalidade? Eu sou contra a pena de morte em todas as situações por dois motivos muito pragmáticos. O Estado, quando ele chama para si, o Estado no sentido de ente estatal, quando ele chama para si a titularidade exclusiva de punir, o Ius Puniendi, ele está assumindo uma responsabilidade e, consequentemente, na hora que ele adota a pena de morte, ele está simplesmente declarando que aquela responsabilidade que ele chamou para si de tentar conter, tentar ressocializar, tentar fazer a prevenção que a professora Ana Carolina bem falou no primeiro bloco, ele é incapaz de fazer. Então, a pena de morte, para mim, é um atestado de incapacidade do Estado em ressocializar ou, pelo menos, manter aquele capturado sob controle. Eu acho também que o fato de existir pena de morte, na verdade, eu não vou chegar nem ao extremo da pena de morte. O fato de existir penas mais duras não demove a prática do crime. Infelizmente, nós estamos vivendo uma quadra do nosso direito, onde muitas pessoas não só acreditam, mas também advogam a tese que o direito penal seria remédio para todos os males, seria panaceia para todas as dores do mundo e que a melhor solução para os problemas ligados à segurança pública seria a ampliação das penas. E, pela minha vivência, pela minha experiência, se você tem hoje o crime de homicídio, o qualificado que a pena é de 12 a 30, se ela passasse hipoteticamente de 20 a 50, o homicídio qualificado vai continuar existindo. Ampliar a reprimenda não reduz a criminalidade. Então, a pena de morte ou penas mais duras simplesmente tem um efeito midiático, um direito penal de emergência, um direito penal midiático, passa a impressão à sociedade que alguma coisa efetivamente está sendo feita na segurança pública, quando, de fato, o impacto é nenhum. Professora Ana Carolina, o caso, voltando a ele, o caso de Danilo Cavalcante, o brasileiro preso e que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos, quando ele foi capturado, a própria operação de captura e depois, quando ele foi capturado, foi mostrado na televisão de uma forma, eu diria, até chocante. E não só aqui, nos Estados Unidos, inclusive, ele foi apresentado como um troféu de caça, como quando se caça um urso e se exibe a cabeça dele, isso tem uma certa pedagogia sobre a população, exerce influência. Eu gostaria que a senhora fosse além nesse caso, que a senhora nos explicasse como é que isso funciona. Guilherme, é interessante a gente notar o paralelo do caso do Danilo Cavalcante com o caso do Lázaro, que aconteceu aqui, em Goiás, a região do Distrito Federal e o pânico gerado na população a partir de uma caça, que você mobiliza toda a população em torno do medo, do medo do crime, do pânico moral, causando desespero. A mídia se alimenta muito disso, porque isso vem de notícias, a gente percebe um incremento significativo de programas de televisão voltados para crimes que podem ser, tanto crimes comuns, crimes corriqueiros, quanto crimes especialmente chocantes, crimes que são diferentes, que fogem ao comum, e isso nos Estados Unidos é muito forte, essa cultura do pânico, essa cultura do medo gerada na nossa sociedade contemporânea, que desloca para esses indivíduos que são tidos como perigosos os temores que a gente tem na nossa contemporaneidade. Então, a gente vive numa situação de insegurança generalizada, nós estamos inseguros, mas eu preciso de um alvo para direcionar a minha segurança, e esse alvo, o alvo mais fácil disso e que vira um espetáculo é geralmente um criminoso. Então, tanto na ficção, isso é colocado muito fortemente na ficção, quando a gente analisa filmes, produções de séries, produções televisivas, reconstituições, realities, quanto quando a gente coloca aqui fatos reais que vão mobilizar um país e, no caso do Danilo Cavalcante, mobilizar mais do que um país, porque isso atingiu as redes sociais e era compartilhado diuturnamente do TikTok e outras mídias de vídeo. Isso tem um papel importante disseminar esse medo e fortalecer o punitivismo, porque quando eu transformo isso em espetáculo, é como se eu dividisse o mundo, porque tem vários matizes em preto e branco. Então, você tem que ser a favor de mais punição, você tem que ser a favor de penas mais rígidas, tem que ser a favor de pena de morte, porque você divide o mundo como se fosse dicotômico, o bem e o mal. É interessante que um policial que estava com a operação fala, ele é um bad guy, ele é um homem mau, ele tem que ser preso, ele tem que ser recapturado. Quando, na verdade, as fugas raramente resultam em outros crimes violentos cometidos depois delas, isso é a exceção da exceção. E aí a gente coloca a boa população de um estado todo, de um condado todo nos Estados Unidos em pânico e produz conteúdo tanto para a TV quanto para a mídia de internet gigantesco, porque isso atrai atenção e gera mais punitivismo. Eu gostaria de ouvir o professor Giovanni sobre a mesma questão. Qual é o resultado da espetacularização de casos como esse, professor? Uma deturpação na percepção social do que é o direito penal. Eu sempre digo para os meus alunos que o direito é uma das poucas ciências que é submetida ao escrutínio e à opinião popular e à opinião do leigo cotidianamente, o direito penal principalmente. quando você usa essa fuga, que foi um fato em termos de segurança pública, um fato até relativamente corriqueiro. Ele é um brasileiro em uma nação estrangeira, fugido de um estabelecimento prisional, sendo perseguido. Me parece que a capacidade dele de gerar novos danos, a periculosidade dele era muito ínfima, era muito pequena. Traduzindo isso em bom português, fizeram um espetáculo grande demais, montaram um cenário grande demais para uma operação policial que de um menor porte poderia simplesmente efetuar a recaptura. Uma coisa que inclusive me chamou muita atenção, a mídia fez uma cobertura tão intensa disso que eu vi diversas imagens em redes sociais de cidadãos comuns saindo à caça dele como se ele fosse o inimigo público número um. Só que nós percebemos que de tempos em tempos em vários lugares do mundo são eleitos inimigos públicos número um. E isso faz com que as pessoas passem a enxergar o direito penal de uma forma completamente distante do que está previsto na lei, do que está previsto na jurisprudência e do que é a própria essência do direito penal. E o que é pior, Guilherme, esse espetáculo que foi feito nos Estados Unidos passa a impressão, por exemplo, para a população brasileira que o nosso direito penal é exatamente igual ao deles, que as regras são exatamente iguais. Então, eu sou contra. Eu acho que as operações policiais, sejam de contenção, sejam de captura e que o próprio processo penal ele deve se preservar ao máximo desse espetáculo público e desse escrutínio leigo onde as pessoas analisam as situações não com base na lei, mas com base no que elas acham que deve ser. Professora Ana Carolina, estamos perto do fim do programa, portanto, eu pediria uma resposta breve. As pessoas que são a favor do endurecimento, que querem prisão perpétua, pena de morte, costumam dizer não, estão passando a mão na cabeça do bandido. Como é que a senhora responde a isso? Na verdade, quando a gente pensa em endurecimento penal, a gente não está dando respostas. São respostas simbólicas. Eu finjo que eu estou dando uma resposta para o problema social que é grave. Então, eu estou dando uma resposta que não é uma resposta e o problema social vai continuar ali. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar de forma séria em como resolver os nossos problemas de segurança e não fingindo que eu vou dar uma resposta que não vai resolver o nosso problema de segurança com o endurecimento. O endurecimento, na verdade, é uma forma de mascarar a incapacidade do Estado de prover segurança para os seus indivíduos. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de ambos. A participação do professor Giovanni Moraes, especialista em direito penal e processo penal, e também da professora Ana Carolina Colom Baroli. Ela é professora e doutora em direito penal e América Latina. Muito obrigado, então. E, claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de nos seguir, seguir a nossa programação do site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify. É só digitar lá arroba rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri